. 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 Opa, eu acho que eu vou abandonar esse carro seu em algum lugar, velho. Carro barulhento da porra. Tá porra. Tô deixando a praça aqui, o primeiro que pegar, você tem que pegar de novo. Opa, 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 opa. Nós tamo aqui do lado aqui da garagem. Olha isso. Cadê? Eu tô na garagem. Não tem esse HP aqui pra tua esquerda, pra tua esquerda. Vem pra tua esquerda aqui, ó. Vem pra tua esquerda aqui, cadê? Aí, ó, aí, ó. Tá vendo? Ô, eu corro dos problemas, mas o problema não tem. Caralho, quero roubar o carro! Parabéns, pera, 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 pera. Roubou o carro no highway e subindo. Ai, 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 eu vou quebrar esse cara na bala. O carro corre mais rápido que o meu, velho. Corre, corre rápido, corre rápido. Bateu. Me quebrou, me quebrou, me quebrou, me quebrou Me quebrou, me quebrou Tá a porta aqui do Dermanche Tô tomando tiro na highway Subiu, subiu Ah, tá bro, bro Mano, filho da Puta Tem que ficar morrendo de baixo pra rádio Tô com o pé morrendo com a armada Tem que fazer a armada pra daqui Abra! Abra o pé, me quebrou, me quebrou Vou recuperar, vou recuperar Eles já conseguiram ou preciso que ele vai? Caralho, o carro explodiu, véi! Alguém consegue me buscar na prisão? Perdemos uma Lamborghini preta, última vez visita na highway Manda a lock, manda a lock Pode ter ido sentido em dúzia, pode ter ido sentido em qualquer canto Tô aqui na, literalmente na prisão, onde sai? Não, meu mano, estamos chegando, estamos pertinho já Pegando aí Pega aqui, pega aqui o seu dinheiro Caralho, perdemos a Lambo do rapaz A Lambo passou, a Lambo passou Tá aí no sentido norte, norte Subiu aí agora Foi sentido favela pedreira Favela pedreira Fela da puta, mano Era só um carro rápido pra eu quebrar esse cara na bala Ele tá de shortinho listrado, tipo de zebrinho, o miserável Opa, vrum, vrum, vrum Putra de fô Fá entrevistando ele, do nada, ele entrou dentro da Lamborghini da bar, meu irmão Cadê? Tô na prisão aqui, cadê vocês? Sobe isso, esquerda, esquerda, isso, esquerda Sobe aqui em cima, sobe aqui em cima a avenida, isso, reto, 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 reto Para, para Miga, eu peguei o pior carro que tinha na rua Puta, velho É, tu mandou entregar seu carro pra menina, eu fiquei de pé Penei, toa ele de pé Vamos lá, vindo, foi pra onde? Pra para Por que para a garagem? Pensei aqui, sem condição Vamos pra caralho Mano Esse carro aqui não ia aguentar nem dois minutos É, isso aqui não ia dar não Isso aqui nós ia ter que dar de tiro nele Se nós tivéssemos pego duas bicicletas ali era melhor Pior que essa miseraquinha anda bem Olha Aquele dinheiro é uma barra Pega no café da casa Paz, papai Só me procura aqui Fale pro avariar a pé A pá tá a pé no meio da avenida aí, galera Ah, para de pé. Pegue lá um carro melhor, pelo amor de Deus. Se tiver dois, pegue dois. Tem não. Dois não tem não, duvido. Ei, tem pão duro aqui. Vou mandar a localização bem no... ...no coisa aí, ó. ...o quebravo. Ape. Tá aqui, cara. Ape! Estou aqui, estou aqui. Fica nesse aqui que eu vou pegar o outro ali pra tu. Eu estou aqui... Calma aí que a gente tá pegando o carro aqui. Eu estou aqui. O que aconteceu? Toma! 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 Vamos... Toma! Tá comendo tempo até bom, mano. Só picão, velho. Dá, ele. Rapaz, você chegou a furar o pneu dele? Ele subiu o highway, depois ele pegou aquela direita. É a direita da pedreira ali, onde tem o poço do Dino. Meu pai, rapaz. É a direita da pedreira ali. É a direita da pedreira ali. Abelio? 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 Ô chefe, consegue dar um tratas aí, véi? Consigo, consigo. Valeu, valeu. Vai, véi, consegue pegar o APA lá ou você tá longe? Isso é tua loka aí, APA. APA. Oi, não é? Pera aí. Lá vai o cara cavando o Scooby-Doo. Pesado. Aí, um carro desse assim é bom o cara fazer um book, não é? Ah, pô, agora tu precisa bater um, né? É, então. Vê se consigo pegar um desse vídeo e fazer aqueles book lá, aquelas fotos lá que eu fiz. Qual? As fotos lá no stop. Frio com o freio de mão, senão não vai adiantar nada. É, falar pra ele que a superação dele é boa, só que o freio dela é horrível demais. Ah, não parece como se fosse uns tribal? É que ela tá toda amassada, né, milão? É. Ô, não joga boa na água não, tá? Eu vou olhar como, amigão? Eu tô aqui na mecânica, eu não tô contigo, não. Oi, pobre. E aí? Ô, hum, tá comendo o quê? Nossa, mano, tô comendo um salpicão. Ó, diga aí, ela tá abastecendo o carro, diga aí. Muito bom. Tá, tudo que tu gosta, né? Sal e pica. Ô, louco, o quê? Ô, louco, viajou. Ô, carrinho gostosinho esse R34 seu aqui, viu? Agora eu entendi porque tu quase me deu fuga. Caramba, é por isso que eu tinha amassado três vezes. Caramba, mano. Quer brincar um pouquinho? Dá uma fuga pra tu ver como é que faz? Então, acabei de ser roubado por uma lama preta. Tu viu aí? Que laguinho. Não, só shot, bise. Tá, fechou, essa é a minha vida. Boa. Caramba. Fechou, valeu. Pode desligar que eu tô dando fuga, tá? Ah, tá. Chefe, quanto deu aí? Senta e cem cem, pai. Grande City? É isso aí. Tá na mão aí, mano. Muito obrigado, bom trabalho. Valeu, irmão. Tamo junto aí, hein? Ó, ainda faz assim esse carro aqui. Tá achando que é p***? Caralho. Isso aí que é carro, né? Ah, louco. Aí, ó. Isso aí que é carro, ó. Não é que... Mas desculpa que eu lavo. Não é que ela voa, não. Isso aqui é nave, papai. Isso aqui é nave. Só que essa cor aqui eu não tô gostando, não. Tu tá... Caraca, levei muito da gira, hein? Vermelho ou amarelo. Gostou, pai? Gostou? É porque assim, Ferrari, o da hora é só ou vermelho ou amarelo. Essa aqui não, né, cara? Mano, porra, eu mudaria aí. Quando ela fica branquinha também é top. Vai. É. Aí depois fez ficou assim. Mostra dele pra ele, ó. Oi, oi, oi. Licença aí, pessoal. É, eu tô ligado. Ó, e aí, galera, beleza? Ó, ó. Beleza. Ó lá, nave, p***. Isso aí é um dedo do meio. Mostra dele pra ele. Mostra dele pra ele. É um dedo, é um dedo. Por quê? Não tem. É a Isa. É a Isa da hora aqui, ó. Ninguém mais tá procurando o carro, não. É já. Sua namorada. Mas eu também. Procura ela, ali. É, né? É, né? Tipo, vrou, 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 vrou. Onde é esse aí? Ué. A gente não tem essa intimidade pra sair dando oi pra sua namorada. Não sei que você me permita, né? Oi, namorada da Lara. Obrigada. É isso aí, hein, galera? Eu não quero talaricar mais ninguém, não. Ó, meu peito chega, pesou. Nossa senhora, o carro é instantâneo. Nossa, mano. Ó, que energia ruim que veio aqui em mim, véi. Caralho, meu irmão. Não, isso não é vida não, galera. Eu, sinceramente, me arrependi na hora, ó. Caralho. Não pode isso mais, não. Celo. Mudei. Nossa senhora. Tá com um sentimento triste. Tá, mano, vem forte, vem forte, mano. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Acabou de passar pelo Vanilla. Isso, tá por aqui. Sentido... HP, 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 HP. É o carro, é? É o carro, tá. Vai modulando. Não viu o sentido mecânico agora principal. A principal, entendeu? Que vai pela ponte grande. Meu Deus. E agora? Aqui mesmo, ele tava aqui, ó. Pega aqui, meu irmão. Pega aqui. Para esse carro aqui, para esse carro aqui. Aqui onde, porra? Tô aqui, ó. Tô no carro aqui, ó. Ih, ele tá onde? Subiu mecânica, mecânica. Nessa rua de baixo aqui, ó. Pela essa rua de baixo. Nossa, meu irmão. Quase que eu... Eita, parece que esse carro estivesse mais rápido, meu irmão. Só se eu tivesse tudo isso aqui, ó. Sou lente. Meu irmão tem pegado ele na hora. Aí. Será que ele foi mecânica, velho? Era ele. Era ele mesmo. Era, era. Ele foi, sentia ele. Ele chegou a te ver ou não? Provavelmente, né? Porque, dependendo, ele não vai consertar o carro agora, né? É. Vai manter a carro atuada aí, hein? Cuidado. Perdi, perdi. Vamos ir atrás dele aqui, né? Paz. Ô, tarar dele. O cara é boa, rapaz! A demora você tá por aqui. Tá amarrado, ó. É... A cena, mas ele tá naquele sentido lá, o solete. Aí amarrado. Não tá mecânico, mas a última vez vista foi nessas pontes perto da mecânica aqui, velho. Tá aqui, principal. Ponte principal. Nossa senhora, calma bem junto. Tô rodando aqui pra que tu venha. Fica perto da garagem. Ah não, se bem que ele não consegue guardar esse carro não, fica de boa. Ele tem acesso... Tem acesso só o lado do... Como é aquele lado ali, moço? O que? Meu amigo, me esqueci não. Consegue mesmo. Ele só tem acesso a esse lado aqui, Levi, ó. Do lado aqui, ó. Do mapa. Olha aí, pra onde ele foi. Como é o nome daquele aeroporto? Então ele saquei esse aqui da aeroporto. Só tem acesso a aeroporto. Do lado aqui, ó. Do lado aqui, ó. Do lado aqui. Tem acesso a aeroporto. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Um prazer. Mas tu chegou a acompanhar ele quanto tempo? Três segundos. Três segundos, meu irmão. Três segundos de acompanhamento. Trobescina, cadê o homem? Não, sacanagem. Ele realmente está indo, talvez, para uma mecânica, mas ninguém conserta carro roubado fácil assim. Quem sabe vai perder, né? Dá pra botar pra mirar aqui. Ah, rapaz, que susteragem. Ele já está aqui mesmo, não é? Ai, que chora até a mecânica, pariu? Caramba. Estamos rodando aqui na área da mecânica. Estamos por aqui também, viaduto aqui, velho. Estamos aqui também. Estamos aqui também, estamos no carro e já estamos aqui. Pode passar nem o tempo da ideia, porra. Não tem o tempo da ideia, porra. Não tem o tempo da ideia, porra. É, cara, vai ficar aqui, velho. Olha. Então pega lá, fica patada. Meu irmão, deixa esse cara ali, meu irmão, porra. Bateu, é? Oxe, ele se bateu não, meu irmão, que apontaram, porra lá mesmo. Rapaz, marquinha, isso é um miserável, meu irmão. Como é que o cara sumiu de nada? É aqui no do LG, gente, viu? Olha, 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 olha. Direita, direita. Vai falando, vai falando. Praça, praça. Praça, tem que falar, meu irmão. Boa, boa. Trabalho aqui na costureira, costureira. eu perdi junto com ele é muito rápido mesmo velho é muito rápido eu tô falando é o novo cara que carro mano rapaz esse carro seu pega quantos por hora velho o rio oi eu vi se estão perseguindo ao chão procurando real o visual visual o consegue para nós vai falando o seguinte você consegue mudar na rádio que eu to falando para você na hora na rádio é muito rápida se eu Então vai me falando onde tu tá Tá, pillbox, enfermo, rodovia Acho que você que tá na rádio, calma Pillbox, rodovia Porra de que porra Tô na rádio, tô na rádio Tá, ah Tu fica na A então Eu vou ficar naquilo Calma aí, calma aí Calma, vamos atualizar aqui Beleza, tô na rádio Ó, tá passando na rodovia Rodovia atrás do vermelho, sentido praça Rodovia atrás do vermelho, sentido praça Atirando Aliás, não é em mim Vai ter uma cena Vai pegar palomínio Vai pegar palomínio Vai pegar palomínio, não sei onde é isso Fala onde tu tá Mano, eu não tô escutando o que ele tá falando Quebrou pra esquerda agora A entrada da ponte Que ponte, meu irmão Fala de novo onde você tá Calma, calma Passando pelo bloco de neve Leve tá na outra rádio, entendeu? Pode falar bloco de neve que eles vão entender Bloco de neve? Bloco de neve Açoque, sentido oeste Sentido oeste, mas que... Caralho, não vai saber se eu monto lá assim, né? Açoque, esquerda na Açoque, sentido ponte Esquerda na Açoque, sentido norte Esquerda na Açoque, sentido norte Esquerda na Açoque, sentido norte Açoque, sentido norte Açoque, sentido norte, você tá falando É perto das indústrias, né? Isso, exato Fala aí, perto das indústrias Açoque, 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 sentido norte Perto das indústrias Puta que pariu, meu irmão Vai barrar o povo, meu irmão Ixi, maria Açoque, sentido norte, perto das indústrias Vamos fazer isso, mas vai Rapaz, a modulação, entendi, hein? Açoque, açoque É difícil, porra, andar passando rádio Negócio de QRR Boa, Açoque, sentido norte Perto da indústria Nós estamos aqui, rodando por aqui Provavelmente o cara que tava na rádio Mas o Levi tava tomando bala, mesmo Pô, Sky, nós estamos aqui perto da munição do porto Rodando aqui Nós estamos perto da munição do porto Não, isso aí eu tô te falando, velho Ah, beleza Calma aí, que eles tão... É, foi mal com o comunicamento, peraí É, tô lá por perto Calma aí, tá lá por perto da munição do porto Calma aí, qualquer momento eu vou atualizar É, tá lá por perto da munição do porto É, tá aí não Ele só foi sentido da sogra e meio Você acha que ele subiu o norte ou que tá por aqui ainda? É porque até agora eu não vi ele pegando o beco não Acho que ele tá só pegando rápido porque o carro dele é rápido O carro dele é muito rápido Tá armado? Eu tô, tá mentira Eu tô, eu tô Quer me dar o P1 dessa Ferrari aí Então, você acha que essa Ferrari é mais rápido que esse R-34 aí? Tá batendo quanto ela aí? Porque aqui do outro 270 no máximo É... Deixa eu ver aqui É, meu irmão Caralho, é muito difícil, deixa eu modular pra você, meu Deus Ah, mas você fala no sentido noroeste do sei lá o que Ah, peguei a esquerda Oeste, roda do centro Cara, eu acho que minha Ferrari não é mais rápida do que esse carro aí não Agora eu não sei que esse diabo foi o papai Meu irmão Ei, do diabo Minha irmã botou alguma coisa Sem medida nenhuma Que ele comprou o carro mesmo O carro do papai não tá puro não, velho Tá não, tá não Vamos tentar achar alguma coisa que não é puro pra nós também Caçar o que? Briga, meu irmão Que briga, velho Uma caranga boa, né? Ah, tem que ter um carro bom igual aquele lá Como é que esse carro meu aqui tá tunado, velho? Eu acho que não Nossa, achei que era ele, mano Já ia dar de frente Caramba, a sua polícia é meio desculpa Ô, policial, foi mal A gente tá arrumando confusão com os caras aí Eu achei que era eles Eu ia dar de frente pra já Tá ligado? Tô zoando, tô zoando Ô, o cara aqui Olha ali, olha ali, olha ali Praça, praça, praça Praça, praça, praça Arcades, 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 arcades Arcades, arcades